O que você dá com aquela perola do meu cunicinho aí e faz uma olhinha, gente? Já tá soltinho no pagode, né? Joga lá todos os peitos do teu pai, joga. Quero ver quem vem comigo assim, ó. Agora, agora. Eu vou até aqui, ó. Vamos ver se vocês são picos e jogam uma luz de pino aqui em mim. A casa de show não é pica? Mostra o meu vídeo, ó. Não, eu tô parecendo o cara. Acorda bem cedo, ele abre a bataria, molda seus pães em formato de pica. Desde pequeno não perde essa mania. Pênis é seu maior ofício. 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 Eu assisti lá por muito tempo.